Esta malta também vai cair à cama. Ora bem, a mim, nem uma francinha me safou. E olhem que eu comi uma. Fala-me longa. Estou-se a rir, é verdade. Comi uma... Mas não comi uma francinha qualquer. Comi uma francinha especial. Atenção. Quem foi testemunha de eu estar a comer uma francinha, foi um bocadinho de voyeurismo, não é? Foi a Agatha. A Agatha é que me viu a morder uma francinha. Estou convencido que ela nunca me teria visto a que eu morder uma francinha. De tal forma, deve ter ficado entusiasmada a rapariga, que foi para o Festival das Francinhas. Andei ela pela Baixa do Porto, à procura das francinhas, das melhores. Como eu comi, a Agatha não deve ser fácil. Bom dia. É verdade, estamos aqui no Festival da Francesinha. Francesinha na Baixa, aqui na Praça D. João I, que conta com as 5 mais prestigiadas cervejarias aqui da zona da cidade do Porto. E nós, curiosamente, Nuno Graciano, estamos no restaurante Cufra, que foi onde estiveste a comer a tua francinha especial, porque tinha camarão. Exatamente. Então vamos agora falar com o Vítor, que nos vai explicar como é que podemos montar uma francinha. Não é para ficar assim super saborosa? É básico. Temos o pão de forma, metemos o lombo, carne assada neste caso, metemos 2 fatinhas de fiambre, uma de fiambre, uma de mortadela, uma de salsicha, salsicha fresca. Exatamente. E linguiça fresca. Colocamos a comida. Depois que colocamos na chapa, vai um molhinho de... Manteiga. Um molho de manteiga. E ela vai grelhar exatamente. E, entretanto, já está ali o pão. É para pôr em cima da francinha, para ser mais rápido. Prontos. E, basicamente, 5 minutos, já pronta a francinha. Muito, muito rápida. O Nuno Graciano, quando estivemos lá na Cufra, comeu uma francesinha um bocadinho diferente, porque tinha gambas. Assim, à volta, qual é essa francesinha? Se não estou em erro, acho que é a francesinha real. E eu só ia lá, como pode dizer agora. E vocês, essa francesinha também têm aqui para venda, aqui no festival? Aqui nós temos a francesinha, internacional, a francesinha normal, que é a francesinha com lombo, o fiambrino e mortadela e fiambre, salsicha e linguiça, queijo e o pão do fulma, e depois o queijo por cima outra vez, e o camarão. E temos a francesinha pão cruz, que é a nossa aposta também nesta festa, neste ambiente, que leva, em vez de carne assada, leva bacon, depois leva fiambre, fiambrino e mortadela, salsicha e linguiça, leva queijo no meio, só que é em pão biju, e depois leva o queijo por cima, e leva um ovo estrelado por cima. Porque o Vítor, estivemos a falar há pouco, e o Vítor teve-me a dizer que a francesinha original é feita com pão biju, não é? Vítor, explique lá. A francesinha original foi feita sempre com pão biju, depois é que apareceu um pão de forma, e começaram a aplicar mais de pão de forma, e lá se fica mais bonita, não é? Exatamente, e mais apetitosa. E então, como é que está a nossa francesinha? Já está a grelhar, não é? Os ingredientes já estão bem grelhadinhos, exatamente. Então, esta francesinha é a clássica, portanto, tem o lombo de porco, tem a linguiça? Tem o lombo de porco, o fiambre, fiambrino, mortadela, linguiça e salsicha, depois leva queijo, depois leva uma fatia de pão por cima, depois leva o camarão com o pãozinho e depois mete-se o queijo por cima. Muito bem, e depois vem o molho, porque o molho é o que tem, é a alma da francesinha, não é? Temos aqui o molho de francesinha, lá está, que é o segredo, o segredo é a alma do negócio, segundo dizem sempre, não é? Leva várias, leva a poupa de tomate, leva a piripira, o molho inglês, muitas coisas, não é? E depois a gente tem aquele segredinho, só nós é que sabemos. Que não podem contar, porque o segredo é a alma do negócio, não é? Pronto, Vítor, muito obrigada. Ficam então aqui convidados para virem ao francesinha na baixa, que vai ficar aqui na Praça D. João I até ao dia 13 deste mês, e passem aqui na Cufra para provar então a francesinha. Tchau. 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 Tchau.